Olá pessoal, bem-vindo a nossa aula de revisão de processamento de informação. Nessa aula a gente vai fazer alguns exercícios, na aula passada a gente lidou com funções, que são funções, fizemos uma rápida revisão do que elas significam, do que elas significam, do que elas servem, e agora nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo funções para que vocês peguem um pouco mais do jeito de como elas funcionam. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer envolvendo funções é um exercício bem simples, mas que a gente vai criar uma função que calcule a área de um círculo de raio fornecido, o raio F. Tá legal? Então vamos lá. Então, estou aqui com o editor de texto, vou criar um novo arquivo para colocar o nosso código, vou chamar ele aqui de exercícios. Lembrando que o nome do arquivo sempre tem que ser o mesmo nome da classe que você vai colocar dentro, e a extensão do seu código, ela tem que ser Java, né? Então é sempre o nome do arquivo, que é o nome da sua classe, .java. Então, eu criei um arquivo aqui, exercício .java, e agora eu vou começar a escrever aqui. Lembrem-se, tem aquele esqueleto que a gente já mostrou nas outras aulas, que a gente sempre vai seguir quando a gente estiver escrevendo um código em Java. Esse esqueleto, ele tem mais ou menos essa cara aqui. Então, por enquanto a gente sempre vai fazer esse import de auto-scanner, né? Essa linha indica que a gente está querendo usar as funções que estão dentro desta classe scanner, que servem para ler os dados da entrada, né? Que o usuário vai digitar. A gente tem uma classe chamada exercícios, que notem, o nome da classe, ela sempre é igual ao nome do arquivo, exercício .java, que a gente tinha criado. E a gente tem a primeira função aqui, agora a gente já consegue ver que a função main é uma função. Ela tem uma função que não devolve valor algum, ou seja, o tipo de retorno da função é void, o nome dela é main, e ela recebe alguns parâmetros aqui. A gente vai ver mais para frente o que significa esses colchetes aqui, mas basicamente isso aqui são alguns, ou quando você roda um programa, você pode passar alguns parâmetros para o programa. E esses parâmetros que você passa para o programa, eles chegam dentro dessa variável Arx. Por enquanto a gente vai ignorar isso. E aqui o scanner, né? Então eu criei um scanner chamado C, que vai ler o valor. Bom, o nosso exercício, ele pede que a gente escreva uma função que calcule a área de um círculo de raio fornecido F. Então a gente precisa pedir para o usuário digitar qual é o raio, né? Qual é o raio que ele deseja. Então, vamos declarar uma variável do tipo double, porque, bom, o círculo pode ter um raio inteiro, ou pode ser um número fracionário, né? Mas provável que seja um número fracionário. Então é chamado do tipo double. Para ler um double, a gente coloca SC, que é o nosso scanner, next, double. Isso já faz o papel de ler o raio. Só que agora, o exercício pede que a gente crie uma função para calcular o raio. Antes de criar uma função para calcular o raio, a área, melhor dizendo, né? Eu vou colocar esse código aqui diretamente e depois a gente extrai ele e cria uma função específica. Bom, a fórmula da área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos fazer exatamente isso. A área é igual a π, que eu vou colocar aqui, 13, 14, 15, 9, já dá uma boa aproximação aqui para os nossos propósitos, vezes o raio, vezes o raio, né? O raio ao quadrado, o raio vezes o raio. Legal, perfeito. E aí, bom, a função basicamente vai ser só isso, né? Vamos extrair isso para uma função. Bom, a função a gente começa escrevendo a assinatura dela. Então, a gente tem essa parte aqui inicial. Qual que é o tipo de retorno da nossa função que devolve a área do círculo? Olha, a varável que a gente calculou aqui é do tipo double. Então, é razoável supor que a área, também aqui que a gente vai calcular, também é do tipo double. A gente indica isso colocando esse cara aqui. Depois vem o nome da função, vou chamar de área círculo. E aí, vem os parâmetros. Para calcular a área do círculo, a gente precisa receber como parâmetro um número do tipo double também, que é o raio. Beleza, temos o raio. E agora, a gente pode simplesmente chegar e trazer esse código para cá. Aqui, a variável tem outro nome, né? Ela se chama raio. E aí, eu faço um return a área. Então, a nossa função recebe um raio, calcula a área baseada no raio e, finalmente, devolve a área. E aqui embaixo, nossa função main, eu posso simplesmente fazer um print dizendo o seguinte, a área é... Vou colocar aqui com duas casas depois da vírgula. A área é... E coloco aqui o raio, né? O raio, desculpe. A área. Mas a área não está disponível ainda nesse... Aqui dentro, né? A gente tem que chamar a nossa função. Então, eu posso simplesmente chamar a função direta aqui, ó. A área círculo. Passando como parâmetro, o raio que o usuário forneceu. O raio que o usuário forneceu está nessa linha aqui. Então, R. Pronto. Temos o nosso código. Vamos tentar executar esse código? Então, eu vou abrir aqui um terminal dentro do nosso editor. Nesse terminal, a gente tem que compilar o nosso código. Então, o Java, o Java aqui, né? O Java C, o Java Compiler, exercício.java. Compilou. Coloco aqui Java exercícios. Mando rodar. E, na hora que eu executo aqui, por exemplo, um círculo de raio 1, a área 3.14. Faz sentido, né? Raio quadrado é 1, né? Vezes pi, 3.14 ali, com duas casas depois da vírgula. Se eu colocar agora aqui um círculo de raio 2, dali 12,57. Parece razoável. E se eu colocar um círculo cujo o raio é 42.42, 42, 42, 42, 42, temos aqui um círculo cuja área é 5.654, ponto 29. Legal? Então, esse é o primeiro exercício. Legal?